Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, de Lea Xelma Nanã e tenho a felicidade de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês, tá certo? Bom, como todo programa eu gosto de agradecer sempre, eu vou agradecer, falar aqui o nome de algumas pessoas, que eu quero agradecer aqueles que têm participado, têm deixado seus comentários, têm dado like lá no nosso canal, no programa, têm se inscrito no programa. Então, hoje eu quero agradecer a Isa Castro, André Piraju, Elisa Mendonça, Silvana Gonçalves, Maria Elise Araújo Pontes, Núbia Bentes, Marcelo Matos, a Regina Pereira, inclusive ela diz assim, ó, bom dia aí, Adriana de Nanã, seus programas têm me feito muito bem e ajudado-me a compreender melhor as relações étnicas e éticas em nosso país. Gostaria de compartilhar com você uma análise sobre as culturas, as culturas feitas na parapsicologia do sistema grisa. E, Regina, eu até deixei lá no comentário o meu e-mail para você mandar, gostaria muito de ter essa troca com você. Se você mandou, eu não achei. Se você mandou, você manda de novo, por favor? E se não mandou, não esquece de mim, manda porque eu achei interessante, tá bom? E o André Piraju, ele disse, Adriana, gostaria de humildemente sugerir para, seria possível você falar no candomblé, que é Nanã, Olorum, Asfé, quem são os ancestrais? Bom, aí eu prometi lá que eu estaria fazendo isso no próximo programa, certo, André? E aí eu decidi fazer um pouquinho mais, né? Não vou falar só de Nanã, de Olorum, vou a cada programa aqui com vocês, vou falar de um ancestral, vou falar de um orixá, falar um pouquinho dele e trazer um pouco dessa reflexão para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, tá certo? Então, deem lá suas dicas, me falem se gostou ou não, tá? Façam, dão lá seus comentários, porque eu leio, eu acompanho, tá bom? Bom, eu vou começar falando de um orixá, de um ancestral, que é o mais injustiçado de todos, eu acho, um dos que o cristianismo fez questão de demonizar, que é Exu, Exu, e aí quando eu falo de Exu, eu tô falando de uma divindade, não tô falando, tô falando de um orixá, não tô falando, não tô falando de entidade, certo? Entidade quer ter uma diferença entre divindade e de entidade. Eu costumo dizer, assim, para diferenciar, na minha humilde compreensão, é mais ou menos assim, quando eu tô falando de Exu, Ogum, Oxós, quando eu tô falando das divindades, eu tô falando de seres, de energias, que participaram da cosmologia do planeta, da constituição do planeta, criaram o planeta, a humanidade, viveram aqui por centenas de anos, e dos quais somos hoje herdeiros, né? Eu, por exemplo, eu sou merdeira de Nanã, eu sou uma descendente dela, certo? Dessa energia primordial lá. Já uma entidade, é, são desses que é mais comum, tem também nas casas tradicionais, né, de Candomblé, nos terreiros de Candomblé, mas é mais comum nas casas de Umbanda, nos terreiros de Umbanda, que são aqueles que dão consulta, que conversa, né, que dão passe, é diferente, tá bom? E essa minha explicação, né, dessas divindades, enquanto, que eu as vejo enquanto meu ancestral divinizado, tem outras, outras definições, mas essa é que, pra mim, faz mais sentido, né? Outras pessoas seguem outras linhas de pensamento, mas, pra mim, essa é que faz mais sentido, e que dá pras pessoas entenderem melhor também, na hora da gente explicar, né, pro leigo, né, pra aquele que não é, que também não é do Candomblé, tá certo? Então, eu vou falar hoje de Exu, que também é conhecido como Eleguibara, Légua, Eleguá, né, mais na, mais em Cuba, né, nas sonterias, assim, e eu quero começar por ele, pedindo a bênção de Exu e todos os filhos dele, aqui presentes hoje, porque ele é o que foi mais demonizado, e é muito, é muito doido isso, porque a gente vê ele sempre como o bandido, demônio mesmo, né, é assim que os cristãos pintam essa, essa, esse nosso ancestral, é um caminho que usaram, inclusive, pra nos demonizar, pra dizer que nós cultuamos, é, né, seres inferiores e tal, e, e vou falar, na cultura tradicional, não existe demônio, tá? É assim, não existe inferno, essa, esse consenso, essa dualidade rígida entre bem e o mal, né, e se é o inferno, não existe, e pra mim, se não existe inferno, também, consequentemente, não existe o gerente dele, né, isso é, é, é uma criação cristã, não tem nada a ver com a gente, né, é, e por conta da, da nossa relação com, com Exu, é, com essa divindade, é, os cristãos viram uma porta, entre várias outras, pra nos demonizar, tá, tá certo? Vou ler pra vocês um itã, né, um mito de Exu, e depois a gente vai conversar um pouquinho. Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas. Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio, não tinha profissão, nem artes, nem missão. Exu vagabundiava pelo mundo sem paradeiro. Então, um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá, que eu vou contar pra vocês num outro programa, quem é Oxalá. Já falei um pouquinho dele, mas vou trazer um pouco mais dele em outro momento. E ia à casa de Oxalá todos os dias. Na casa de Oxalá, Exu se distraía, vendo o velho fabricando os seres humanos. Lembram? Lá no começo, tem vídeo contando sobre isso. Muitos e muitos também tinham, vinham visitar Oxalá, mas ali ficava um pouco. Quatro dias, oito dias, e nada aprendiam. Traziam oferendas, viam o velho orixá, apreciavam sua obra e partiam. Exu ficou na casa de Oxalá há 16 anos. Exu prestava atenção na modelagem e aprendeu como Oxalá fabricava as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens, as mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres. Durante 16 anos, ali ficou ajudando o velho orixá. Exu não perguntava. Exu observava. Exu prestava atenção. Exu aprendeu tudo. Um dia, Oxalá disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada, por onde passavam os que vinham à sua casa, para ficar ali e não deixar passar quem não trouxesse uma oferenda ao Oxalá. Cada vez mais havia mais humanos para Oxalá fazer. Oxalá não queria perder tempo, recolhendo os presentes que todos lhe ofereciam. Oxalá nem tinha tempo para as visitas. Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar Oxalá. Exu coletava os ebós para Oxalá. Exu recebia as oferendas e as entregava ao Oxalá. Exu fazia bem o seu trabalho e Oxalá decidiu recompensá-lo. Assim, quem viesse à casa de Oxalá teria que pagar também alguma coisa a Exu. Quem estivesse voltando da casa de Oxalá também pagaria alguma coisa a Exu. Exu mantinha-se sempre a postos, guardando a casa de Oxalá. Armado de um ogó, poderoso porrete, afastava os indesejáveis e punia quem tentasse burlar sua vigilância. Exu trabalhava demais e fez ali a sua casa, ali na encruzilhada. Ganhou uma rendosa profissão. Ganhou seu lugar, sua casa. Exu ficou rico e poderoso. Ninguém pôde mais passar pela encruzilhada sem pagar alguma coisa a Exu. Então, é assim. Bom, Periquito já tá querendo participar da conversa. Aqui tem uma coisa, assim, muito interessante. Cada vez que a gente fala de orixá, que eu tô contando, olha aí, que eu tô contando história de orixá, ele começa a cantar. Ou se a gente tá cantando pra orixá, ou se eu tô rezando. Dependendo do dia, ele começa a participar. É muito engraçado. A prova de que todos os seres são divinos, né? Eu acredito nisso. Bom, o que estamos falando aqui, né? O que estão mostrando de Exu, dessa divindade? Ah, tem o cachorro também, né? Vocês já sabem disso, já contei pra vocês. Por isso que muitas vezes vocês veem os agrados que nós colocamos nas encruzilhadas, muitas vezes, pagando Exu. E aí, olha só que interessante, né? É um mito que tá falando de uma divindade, de uma cultura milenar, né? De muito mais do que dois mil anos, né? De milhares, centenas de milhares de anos. A cultura Yorubá. Lembrando que eu sou de Keto, de origem Nagô, por isso que as histórias que eu trago pra vocês é dentro dessa tradição de Yorubá, certo? Temos outras raízes de Candomblé no Brasil. Tem Candomblé Angola, que é de raiz Banto. Tem Jeje, tá certo? Tambor de Mina. Tem outras ramificações aqui no Brasil, tá certo? No Candomblé. Então, vamos lá. Vocês percebem que já, nesse mito milenar, já traz o conceito do que os cristãos se apropriaram do dízimo, né? E distorceram, inclusive, do meu... Alguns, né? Vamos deixar bem claro que nem todos os evangélicos, nem todos cristãos ou católicos estão nessa roda mercadológica e aí... Ah, desculpa. É que deu uma fechada aqui. Eu achei que tinha desligado tudo aqui o computador e a gravação. Então, tá. Nem todos, nem todos os cristãos estão dentro dessa roda mercadológica louca. Mas, bem, que quando eles falam do dízimo, por exemplo, é o que a gente chama de um fundamento, um preceito, uma regra de convivência milenar, de centenas de milhares de anos, nessa relação com as divindades, já entre eles, inclusive, né? Onde tudo tem um preço na vida. Então, os humanos... Eu já contei pra vocês, né? Que Oxalá, aquele que molda os nossos corpos com um barro que é cedido pela Nanã. Mas, nessa série que eu vou fazer aqui pra vocês, eu vou destrinchar um pouco mais cada um dos orixás, trazer um pouquinho mais deles. E aí, esse humano, quando ele vai nascer, esse espírito, vai até Oxalá pedir pra ele modelar seu corpo pra ele nascer. E aí, esse agrado, que a gente chama de ebó, é um pagamento, né? Não quer dizer que as pessoas chegam lá e dão uma casa, né? Dão toda a casa e toda a sua família pra Oxalá fazer e modelar esse corpo, né? Esse dízimo que a gente pode dizer. Na verdade, as pessoas vão e contribuem com aquilo que elas têm. E nessa época era o quê? Se ele era criador de galinhas, ele ia com uma galinha. Não ia com metade das suas galinhas, ia com uma galinha. Ou ia com os ovos da galinha. Então, esse pagamento não é a quantidade que vale, né? Esse pagamento, essa retribuição, essa troca, na verdade, é mais importante o que você... A dedicação que você tem, o reconhecimento que você tem por aquilo que você vai receber. Entendeu? Isso que é mais importante do que tudo. E não a exploração das pessoas. Não era essa a proposta, certo? E essa relação é pra todos. Independente de religião, né? Quando a gente ouve, ah, tudo tem um preço na vida. Sim, por conta desses mitos. Que a gente entende que... E os mais velhos sempre disseram, olha, tudo tem um preço na vida. As escolhas, o preço das escolhas. Por conta disso. Realmente, tudo tem um preço. Tudo a gente vai pagar de alguma forma. Retribuir, né? Por aquilo que a gente tá recebendo. Ou até mesmo por conta dos atos. Tudo tem um preço. Realmente. E Exu, a gente entende que... Vocês veem que esse mito, né? Esse tanque que eu trouxe pra vocês. De ele na encruzilhada. Onde ele ganha o direito de estar nas encruzilhadas. Então, ele é a divindade que cuida dos nossos caminhos. Que nos dá os caminhos. E por isso a gente paga pra ele. De várias formas. Desde passar e fazer uma reza. Ou uma oração. Ou um padê. Uma farofa. Ou alguma coisa parecida. Mas a questão toda é a reverência. Onde não necessariamente tá ligado a um item material. Sabe, gente? Acho que isso que é importante. Da gente refletir aqui. E o que eu trago? O que eu trago de aprendizado na minha vida? No dia a dia? Onde impacta esse meu aprendizado de conhecer Exu? De saber quem é Exu? Onde impacta isso no meu dia a dia? Impacta de saber que Exu tá em todas as encruzilhadas. Em todas as relações. Quando eu cruzo com vocês. Quando eu cruzo com cada pessoa. Quando eu me relaciono com alguém. Cada pessoa que eu conheço. Que entra ou sai da minha vida. Exu está presente. Então, eu quero... Eu sempre peço a ele. Que ele me dê os caminhos para as boas pessoas. Me dê o caminho para encontrar as pessoas. Que serão boas para mim. Não é? E tem uma coisa interessante também. Uma pegadinha nessa relação. No aprendizado. Dessa relação com Exu. É entender que a qualquer momento... E vocês já viveram isso. Né? Às vezes você conhece... Pensa bem. Você conhece uma pessoa hoje. Você é super grosseira com ela. Super mal criado. Grosseiro. Não dá atenção. Humilha a pessoa. Julga ela pela forma que ela é. Pela forma que ela está. Que você acha que ela é, né? Pela forma... Ou pelos trajes que ela está. Ou a condição que aquela pessoa está naquele momento. Certo? Você destrata essa pessoa. Aí dá 10 anos você procurando emprego. Aí quando você chega naquele lugar. De repente, a secretária ou o secretário... De um gerente ou de uma pessoa. Da pessoa que vai te dar um emprego. É aquela que você humilhou. Que você destratou. Pensa nisso. Exu cruzando o seu caminho. Os nossos caminhos. Não é? Você depender daquela pessoa que você humilhou. Que você destratou. Que você foi injusto. Para alcançar alguma coisa que você quer muito. Ou que você precisa. Quantas vezes você já não foi destratado ou subjulgado por alguém num determinado momento. E aí depois, num outro momento, você virou chefe dessa pessoa. É aí que está o lugar dele. Um dos lugares, né? Dessa divindade maravilhosa. Porque sem isso... Não haveria reparação, né? Porque eu acredito que a gente está aqui para melhorar. Todo dia. Para a gente aprender alguma coisa. Para a gente se tornar melhor. Para a gente se evoluir espiritualmente. Mas não para ter a ascensão divina para o dia que sair daqui. Não. Para todo dia que a gente tentar melhorar, né? Só que se chega aqui e tudo é muito fácil, tudo tranquilo. Eu machuco alguém e não me acontece nada de volta. E não necessariamente... Eu não estou dizendo do olho por olho, dente por dente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de situações que a gente vivencia. Que se a gente for atento, eu, por exemplo, por ser de matriz africana, por ter esses itans, por ter essa relação com essas divindades, muitas vezes que eu me vejo numa situação difícil ou numa situação ruim, eu paro para pensar o que tem para eu aprender ali. O que tem ali para me tornar uma pessoa melhor. Porque é isso. A gente não tem como fugir das coisas ruins. Não é? E eu acredito... E é lógico, não quer dizer que a gente não fica chateado, não fica magoado, não fica revoltado. Às vezes só que tem um tempo, né? Não dá para ficar a vida inteira revoltado por uma situação. Acho que depois que, quando baixa a energia, quando passa o susto, né? Ou o tumulto, vale a gente fazer uma autoavaliação, uma autocrítica e pensar como eu poderia ter evitado isso ou como eu posso ser melhor na próxima vez que eu me deparar com essa situação, né? O que que eu vou levar disso? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha ideia é cada... daqui, né? Por um tempo, fazer uma série com vocês, falando... Cada quinta-feira eu vou falar um pouquinho de um orixá. Mas trazendo essa reflexão dessa divindade para o nosso dia a dia. Tá certo? Agradeço imensamente a participação de vocês. Gostou do vídeo? Gente, dá um like, se inscreva no canal, contribua com o Paz e Bem, né? Eu nunca falo disso, porque eu também estou aprendendo e tal, mas essa comunidade, para o Mauro poder manter essa comunidade, é importante para todos nós. Eu mesmo cresço e aprendo muito com vocês aqui, com essa oportunidade. Tá certo? Que tenha uma quinta-feira abençoada. Que todos os caçadores, que nessa quinta-feira, Oxóssi, Oxum, que também tem seu lado caçadora, também. Oxóssi, Oxum, Ogum também, né? Que Ogum ensinou Oxóssi a caçar, inclusive. Que todas as divindades dessa quinta-feira nos tragam uma caça farta, com muita harmonia, que cada um de vocês tenha uma mesa farta, com amigos leais e família saudável em volta dessa mesa, para poder compartilhar, compartilhar as coisas boas e as coisas ruins, para que a gente nunca esteja sozinho, para que cada um de vocês não se sintam sozinhos nessa quinta-feira, se sintam acolhidos. Tá certo? Axé! E tenha um ótimo final de semana, um fim de semana abençoado. Tchau!